A movimentação na última noite da 14ª Feira de Agronegócios de Parauapebas foi intensa no Parque de Exposição Lázaro de Deus. O público presente aproveitou cada minuto para se despedir da feira. Foi, a gente veio que nem se não tinha vindo nenhuma noite, né? E é só uma vez por ano que tem, então a gente tem que aproveitar, né? Eu espero que seja bom, né? Porque a gente veio aproveitar, não é sempre que isso acontece, né? A gente veio passear, aproveitar um pouco da FAP. O presidente do Ciproduz acredita que a FAP agradou os visitantes e expositores. Pelo menos o que a gente já tem escutado, né? Todos que vieram participar, vieram brincar. Hoje tivemos a FAP Cidadania, o parque teve cheio aí o dia todo, né? Vários atendimentos, vários serviços sociais. E a gente espera, né? Não tem como agradar a todos, não tem como ser perfeito. Mas a gente espera a cada ano ir trabalhando e corrigindo os erros. Para os expositores, a participação deles no evento foi de muita importância, já que puderam divulgar suas empresas e produtos. O grande potencial da FAP é a marca, né? É a questão do marketing, né? E para nós foi essencial a FAP esse ano, porque nós divulgamos mais e mais a nossa marca. Nós tivemos a oportunidade de mostrar para os clientes, né? O nosso atendimento, como a gente trabalha e aquela coisa da procedência e da qualidade do que a gente faz. Segundo os organizadores da feira, em cinco dias de evento, cerca de 25 mil pessoas passaram pelo parque de exposição. Com o encerramento da feira de agronegócios deste ano, fica agora a expectativas para 2019.